Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Falamos aqui da Igreja Nossa Senhora do Carmo com uma notícia muito especial. Um tradicional festejo popular aqui do município está na sua 82ª edição. É a festa de Nossa Senhora do Carmo. E a gente reuniu aqui os festeiros e também o paroco aqui da nossa igreja para nós conversarmos com eles para saber um pouco sobre essa programação, que é um festejo grande aqui no município e tradicional. Não é isso, Padre Joel? Boa tarde. Boa tarde a todos. É com alegria que nós estamos hoje aqui reunidos para apresentar um pouco da programação da festa de Nossa Senhora do Carmo e também apresentar os festeiros da nossa comunidade. Então a festa de Nossa Senhora do Carmo, festa carmelita, aqui em nossa arquidiocese, é a única paróquia que tem a Nossa Senhora do Carmo como padroeira. É uma devoção muito importante aqui para o nosso município. E desde que eu estou aqui, três anos, percebo a grande manifestação de fé do povo aqui tapense em relação à Nossa Senhora do Carmo. Então um carinho enorme desse povo que participa, que se mobiliza também para fazer essa festa e trabalhar junto com uma comunidade. Então nós temos a preparação para essa grande festa aqui, a novena. Na novena nós preparamos espiritualmente também esse grande momento de encontro com a Nossa Fé, com a Nossa Senhora do Carmo. E nesses novos dias nós temos também alguns padres convidados, que vêm também, alguns que vêm, já que passaram por essa comunidade, que vêm e retornam para ver os seus amigos, né? E também é um momento muito especial, né? Desse reencontro, dessa comunidade que é viva, né? Está sempre em busca dessa relação com Deus e também com o próximo, né? É com prazer que a gente anuncia hoje, junto com o Parco, o Padre Joel, os festeiros que hoje já estão trabalhando há bastante tempo. Nós temos o Sérgio e a Erci, ali o Sérgio hoje representando o casal, aqui o casal Divino e a Jupira, eu e o João Gilberto, a Gisele e o Geraldo, a Isete e o Olímpio Grigolo, e ainda temos mais o Sérgio e a Silvana, que também não puderam se fazer presente hoje nessa gravação. A gente está bem contente, assim, com a receptividade da comunidade em ajudar a realizar o evento. Eu acho que o comércio deu uma resposta rápida ao nosso trabalho. E também nós temos as bandeiras, que hoje também faz parte do nosso trabalho a parte espiritual das famílias. Muitas famílias não conseguem sair de casa, tem as pessoas idosas, doentes. Então nós temos também uma equipe nos fortalecendo nesse trabalho, visitando as casas e o comércio com as bandeiras da Nossa Senhora do Carmo. Temos um trabalho já desde fevereiro, que é a Rifa, com prêmios ótimos, que ainda nem todo Tapense ainda conseguiu comprar. E temos, junto com a parte espiritual das nove dias da novena, os festejos no Salão Paroquial também, que estamos esse ano preparando, assim, vários cardápios, com todos patrocinados pelo comércio e por pessoas da comunidade. Quem tem interesse em ter acesso à programação completa, como é que pode procurar? Procura a secretaria aqui da paróquia, procura os festeiros, como é que faz? Deixa um contato aí para o pessoal que quiser se interar um pouco mais sobre essa programação, como é que faz? Olha, pode ser direto na secretaria, nós estamos usando um pouco o Facebook também e o Instagram para divulgar as programações. E os festeiros todos têm a Rifa, têm os ingressos do almoço do dia 14, que vai ser um churrasco, e depois à tarde o baile com a Rota Luminosa. Então todo mundo vai ter o acesso, vamos ter também ingressos para o churrasco. As pessoas que quiserem buscar dia 14 o seu churrasco, também vamos ter o ingresso para as pessoas buscarem. Então assim, o meio de divulgação acho que está bem inserido na comunidade. Mas se as pessoas tiverem dúvidas, se dirigem aqui na secretaria da paróquia. Como é que o senhor avalia essa evolução que tem? Porque realmente a gente percebe que é uma programação muito completa, que já atinge toda a comunidade, são missas, são almoços, são festejos populares com shows. Como é que é o seu engajamento nessa organização desse evento aqui na cidade? Boa tarde. Hoje o nosso encaixamento é total. O pessoal, todos os festeiros têm um bom entrosamento e todos têm trabalhado juntos para conseguir promover esse evento, no caso a festa. Então eu acredito que nós ainda temos muitos para vender, mas cada um pode comprar um ainda que ainda temos para vender até o dia da festa. Maravilha, então. Muito obrigado. Nós temos aqui também, vamos ouvir, como é que eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a edição passada. Como é que foi? Quantas pessoas se envolveram, a comunidade se envolve sempre, é uma festa, como eu já disse, tradicional no município. Como é que o senhor avalia que foi a edição passada, assim, número de pessoas e o sucesso do evento? Boa tarde. Boa tarde. A festa passada foi muito boa, muito bacana. A comunidade toda abraçou. Inclusive foi uma festa bem divulgada. Teve uma aquisição bem boa de toda a comunidade participando, inclusive eu. Trabalhei, participei também, né? E esperamos que nessa também seja parecida com a festa anterior, porque todos, eu acredito que todos estão trabalhando para nós conseguirmos esse objetivo. E nós aguardamos todos, então, toda a comunidade itapense para participar do dia 5 ao 13 de julho da novena e depois dia 14 com a missa solene, almoço, a tarde e festejos populares. Esta é a festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira aqui de Itapes.